Prisando com o Juan de Verde. Atenção, cenas levemente inadequadas para quem não é inscrito no canal. Então se inscreva, velhinho. Nossa, tomar logo um leitinho com pão, cê é louco. Hum, que leitinho. Só falta o pão. Ah, não acredito que acabou o pão, velho. Vou lá buscar rapidinho. Cato, trolado, mano. Queria ir de jungle, vou ter que ir de atirador agora. Hum, todinho, cê é louco. Agora sim, aquele achocolatado vai render. Enquanto é cinco, mante... Hã, o quê? Oxi. O meu achocolatado que eu tinha aguardado não sumiu sozinho. Não fui eu que mexi o suspeito, eu acho que foi o cacazinho. Para de mente, menina, olha essa blusinha suja de chocolate. Você é muito bolosa, tomou tudo, mano, isso é sacanagem. Foi eu quem comi mesmo, e tá aqui dentro, nem gostei, na verdade. Tomou tudo meu chocolate. Minha, ai. Da cata e coloca a culpa no cachorro. O cachorro não tem a ver com isso, cê vai ver. Ô, mãe. Ah, não. Mãe, é. Tudo é mãe. O que você não tinha com o pai de vocês, senhor amado? Meu Deus, eu vou arrebatar esse menino na base da pancada hoje. Não dá, não dá, meu. Vem cá, por favor. O que vocês querem, filho do cão? Por favor, não conta pra mãe, por favor. Arruma o seu quarto todinho, se você não contar, por favorzinho. Por favor, não conta pra mãe. Tudo, tudo. Eu quero tudo limpo. Tudo no grau. Se não falar, arruma o barco todo. Lá voa aqueles sapatos teios. Mesmo com um chulézão de doido. Só não fala pra ela que foi eu. Do que vocês estão aí falando? Tamo falando de... Nada, mãe. Eu te amo só brincando. Eu e ela muito bem se derrubo. Por que eu vou tomar aquele toddy daquele moleque do caramba? Podia estar em carro agora com os moleques? Você é louco. Nossa, filha, que benção. Oi, mãe. Você não acredita ali com o sapato de seu irmão? Pois é, né? Ai, você é tão lindinha. Você é mais velha, né? Assim mesmo. Ó, aqui pra você. Sério? Tá bom? Mesada pra você. Ah, mãe, obrigada. Dá pra comprar skin nova. Hã? Mãe, e pra mim? Você? Você fica o dia inteiro nesse frio-frio-fri-fri-fri-fri-fri-fri-fri-fri-fri. Não sei o que. Fai e você acha que sempre vai querer alguma coisa? Tá bom. Toma meu toddy e ainda ganhei dinheiro. Tá de sacanagem. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Vai, vá ver. Se não falar, arruma o parto todo. Lago aqueles sapatos tênus. Mesmo com um chulézão de doido. Só não falar pra ela que foi